Música Estou aqui no Manhattan, vou pegar uma Cadillac Escalei de 2019 Olha quanto carro Todos eles estão com a chave dentro Olha o mostangão Cadillac Escalei de 2019 Eu acredito que é aquela ali É o carro de presidente, né? Olha isso Meu Deus do céu Esse é o carro do presidente Cadillac Escalei de Fala meus inscritos, tudo certo com vocês? Olha o luxo aqui atrás de mim Eu estou aqui no Manhattan, Chicago Vou pegar essa Escalei de 2019 Mais uma picape de tanque já está em cima do trailer E também mais um Honda City Review Na Copart um pouquinho mais pra frente aqui em Chicago Sejam muito bem-vindos Esse é o meu canal Meu nome é Jerry Sortica Moro no estado de Maryland Na cidade de Laurel Cerca aí de 40 minutos de Washington Pra quem não conhece, não ouviu falar Hoje então, hein? Olha o carro do presidente isso aí Inclusive tem um vídeo no canal aí, ó Pra quem não viu, Silvio Santos tem uma dessa aí Vamos fazer a volta por aqui Esse carro é o luxo do luxo É muito, muito Um carro de executivo, né? Olha isso Olha isso, galera Olha isso Meu Deus Tem até câmera Até no retrovisor lá Olha só DVD, ó Dois DVD Opa Aqui dá o meu melhor Olha só Todo mundo vai muito bem Confortável num carro desse Não tem como Olha a visão aqui de trás É muito lindo, Sérgio Escalete Pra mim É esse vídeo de luxo Mais bonito de todas Dá aquela voltinha Pra ver a parte de trás V8 É muita máquina Vou até sentar aqui na parte de trás Pra ver como é que a gente sabe Como é que a gente se sente Sentando aqui atrás Minha nossa É muito conforto Olha lá A câmera Um retrovisor Muito, muito luxo E o DVD Olha o DVDzinho Como é que faz pra ligar Já ligou Olha isso Olha isso, galera Olha só Sentado aqui Nesse conforto Aqui, ó Outro ano Tudo automática Air-condicionado Aqui, ó Passageiro de trás Olhando um DVD Parece que se sente Como se tá Num avião de executivo Agora vamos sentar Agora vamos sentar aqui No motor Cara, não tem um carro Mais confortável Que isso aqui Nunca andei num carro Tão confortável Olha esse painel Tá pegando um pouco de sol Aí que vai atrapalhar Um pouco a imagem Mas olha Olha isso Tomadas Porta-copas Aqui tem um console Aqui, ó Coloca o celular Em cima pra carregar Vamos abrir aqui A gavetinha Aqui Já estou aqui no trailer Deixa eu mostrar Olha a minha parceirinha Dá um oizinho aí Dona Mayla Dá um oi pra galera aí Espera um pouquinho aí Estão aqui de novo Já tô aqui Já vou mostrar o Titã Ali que eu vou Que já tinha carregado Na outra com parte Fui cedinho pra lá Cadillac Não me canso de olhar Esse painel Não, fiquei impressionado Com o torque Um carro desse tamanho Com o peso que é Ah, é um Olha, é um sonho É um foguete Essa é uma Titã Missão Titã Picape 2015 Deixa eu fazer a volta Tá bem, bem inteiro Tinha só uns escolhãozinhos ali Tá faltando uma peça embaixo Aí Isso é um Titã Isso é concorrente da Da Silverado Da Colorado Vou mostrar aqui dentro Galera É um carro muito Tem nada de muito Demais Que tá Tem até a placa dele ali Quarta luva ali Uma multimídia Simplesinha Isso aqui não é 4x4 Um bom Um bom assento traseiro ali Tem um bom espaço Pra esticar as pernas Aí Missão Titã Pra quem não conhecia Não sei se tem no Brasil Essa picape Não me recordo Então hoje nós vamos ficar Hoje o peso aqui do trailer Vai ficar bruto Vou botar Tem que colocar Essa Cadillac no meio Deixar essa Titã Aqui na parte de trás Ó E eu ainda vou pro outro Pra outra coparte Pra carregar Um Honda CR-V Que eu vou botar aqui na cabeça É Mas não tem muito o que fazer Olha aí galera Olha aí Canãozão Ó Estileiro hein Olha só Higit Autotransport Show né Tapizeira Caminhão do tio hein Um cinza metálico Pra 10 carrinhos Aí tem mais trailer Do outro lado Lá Tem um Um Mini Five ali ó Uma picape Dodge Ram 5500 Com Um trailerzinho De 5 carros Então vamos subir Amarrar E vamos partir pro próximo Já marquei o horário Pelo celular Já fizemos o appoint E aí a gente E aí a gente pega Esse último carro E vamos partir Pra Maryland Porque esse Maryland Não vou entregar Os 3 carros Em Virginia E aí encerrou Porque na próxima semana Já vou estar Uma semaninha de descanso Na praia Só molhando os pés Ah deixa eu mostrar Uma coisa pra vocês Deixa eu mostrar o que me aconteceu Na última viagem Galera Mas é graças a Deus Eu tava perto de casa Consegui descarregar Deixa eu me equilibrar Aqui pra não cair Pera aí Que eu vou chegar Aqui dentro Bem pertinho Vou mostrar pra vocês Aqui ó Me quebrou Esse equalizer Pode ver que tá novinho E me quebrou Esse outro equalizer Tive que trocar os dois Menos mal que Eu tava pertinho de casa Consegui descarregar E comprei E eu mesmo comprei a peça E levei no mecânico pra trocar Mas acontece né O trailer é 2018 Então faz o que? Faz parte Olha que loucura Que é essa câmera galera É muito top Olha que loucura Câmera frontal Câmera em cima Câmera atrás Chicago é um trânsito Que vocês não tem noção Que vocês não tem noção galera Aquela parte do centro Que é a parte mais bonita De Chicago Então nem se fala Ali é horrível Entrar de trailer Ali tem que atravessar Pra passar pro outro lado Ó, você perde horas ali Essas três entregas que eu trouxe aqui Pra Chicago Eu paguei pra Chicago Eu paguei as pecadas Peguei um trânsito gigantesco Todas entregas Eu peguei trânsito Depois que começa Que passa ali Que começa a entrar em Indiana Aí melhora Mas olha Chicago é danada Aproveitando Deixa um like Se inscreva no canal Vamos colaborar Fazer esse canal crescer Que tá a passos De tartaruga Estou a quatro minutinhos Pra chegar na Copart Eu marquei a hora Fiz o appointment Pelo telefone mesmo Pelo aplicativo da Copart Marquei pras três Vou chegar ali Duas e vinte Vou tentar Ser atendido antes Mas eu acho que não dá não Vou ter que aguardar Até as três horas Pra fazer o check-in Ó, que buraqueira Eita Todos os Estados Unidos Tem asfalto Mas não quer dizer que Não tenha buraco Não tenha Emenda E é Cabeceira de ponte Então dá um estouro Que parece que vai Rebentar o trailer Porque cabe no meio É, esse país O que tem de carro Não é brincadeira Imagina se a economia Tivesse Isso que a economia Não tá muito boa Imagina se a economia Tivesse A milhão Como é que eu não ia atrás Essas ruas Tudo de carro Cada casa Tem dois, três carros Sem mentira nenhuma Galera Você passa na frente das casas Tem dois, três carros Em cada casa É impressionante O poder aquisitivo O poder de compra Do americano Para vocês ter uma ideia O seguro dos dois carros Que a gente tem Deu 160 dólares por mês É um médio Que tá dando aí 157, 158 Dois carros Imagina Se fosse no Brasil Se fosse no Brasil 160 reais Seguro de dois carros Então realmente É muito barato Olha aí Olha aí O três rodas Eita Olha o limpador De para-brisa Do carro da frente Aí galera Tem uma olhadinha Aí Não, olha O americano É Um adesivo Com um cara Sem camisa E o braço É o limpador de para-brisa Não, olha Se vocês virem Se o americano Inventa cada uma Eles enfeitam o carro De tudo que é forma É O tio da carretinha Ali se perdeu Errou o caminho Para fazer um retorno Ali Menos mal Que ele conseguiu Achar esse acesso Para fazer o retorno Enquanto não Tem que andar 3, 4, 5, 4 Para conseguir Fazer retorno Com o trailer Com o caminhão Olha o alarme Da carretinha Lá Que disparando Olha aí As casas abandonadas Meu Deus Os prédios abandonados Aí você vê Indiana também Muito Muita casa Abandonada Prédio Casa incendiada Busso de gasolina Abandonado Tem áreas Tem áreas De gente rica Mas tem áreas De gente Bem pobre Estão chegando Chegando na comparte E aí E aí E aí Vai ficar apertado para carregar isso aí, olha a pancada na traseira, que está a forcliffe vai carregar agora, olha aí como é que ficou então, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou os carros, olha ali a 3500 com o trailer fechado de dois carros Honda CR-V, olha a Mayla, essa Mayla, Honda CR-V 2017, escalei de 2019 e o Titã olha aí, o Titã, picape Titã, Nissan, 2015, então é assim que ficou a carga hoje nós estamos big, estamos super pesados hoje, mas não tinha o que fazer, deixa eu ficar de longe para vocês verem, cuidar os carros aqui, olha aí, é galera, hoje nós temos um pesado, olha a pancada do Honda CR-V na traseira ali, olha, aquela parte ali, estourou o vidro lá também, ia ser amassado aí, só, o restante está intacto, olha a dona Mayla, então aqui aqui está o Plaza, em Indiana, já dormi aqui também outras vezes também, estacionado aqui, então é isso aí meus inscritos, deixem um like, se inscrevam no canal, já estou em casa, o trilho está vazio aqui, olha aí, camisa do Brasil, então compartilhem com os amigos da rodagem, agora vou programar o próximo carregamento para a próxima semana, para quem está chegando agora, tem playlist de vídeos aí no canal, viagens na Mini Segonha por diversos estados americanos, então vai lá, deixa um like em cada vídeo lá, então é isso aí galera, por hoje é só, foi um videozinho mais curto aí, muito obrigado a todos, fique com Deus, fui! Tchau! Tchau!